Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Amanda Silva E você está no Passos de Bailarina Bom, gente, no vídeo de hoje vai ser um study vlog Assim, dos que eu geralmente faço No estilo do que eu sempre faço Não é muito tipo, uau, um study vlog Mas é do meu jeitinho, tá? Hoje, eu fiquei um pouco enrolada Hoje terminou a minha rotina de alongamento Que inclusive vai sair o vídeo na sexta-feira Tá bom? Esse vídeo está saindo na quarta E aí eu fiquei meio enrolada Porque eu teria que gravar essa partezinha do vídeo Eu ainda teria que editar Hoje eu teria que gravar um vídeo E aí eu não ia conseguir ter muito tempo E hoje também eu gostaria de dar uma carga a mais nos meus estudos Então, eu decidi gravar esse study vlog E depois o vídeo eu coloco para outra semana, provavelmente Bom, eu tenho a primeira coisa para falar com vocês Sobre o conteúdo que eu vi esse ano para o Enem Eu vou até pegar aqui para vocês E eu vou pegar e já mostro Que são comparando o ano passado com esse ano Gente, acreditem Isso aqui Deixa eu virar tudo para cá Isso tudo aqui São três cadernos de dez matérias cada E eu lotei esses três cadernos Ano passado estudando para o Enem Aí você vai falar Nossa, então você viu muita coisa Não, eu vi basicamente a mesma coisa que eu estou vendo esse ano Só que a parte de escrever resumidamente não existia para mim Então foi isso tudo Acreditem E agora O que eu estou vendo nesse ano Que é a mesma matéria É tudo Tipo, exatamente Algumas coisinhas mudadas no cronograma Mas em si as mesmas matérias Os mesmos tópicos Só que eu comecei a escrever de uma forma mais resumida Deu isso aqui Deu três cadernos de noventa e seis folhas Mas esses cadernos que eu mostrei Enormes Estão totalmente completos Eles eram novinhos Tem noção? Esses cadernos Cada um deles com noventa e seis folhas São usados Eu vou mostrar para vocês a finura que é um caderno Isso aqui é um caderno Vocês acreditam? Olha isso Isso é um caderno usado Eu arranquei as folhas De um caderno de noventa e seis folhas E me sobrou isso Então esse aqui é um caderno Esse aqui é outro caderno usado Onde eu também tirei as folhas Então só sobrou isso Esse aqui está completo E esse aqui também Eu tirei as folhas Sobrou isso E esse aqui está completo Esses dois aqui estão completinhos E agora eu estou fazendo resumo Mais resumo Mais resumido do que já está resumido aqui E esse aqui é o que eu estou finalizando Tem só isso aqui de folha E eu ainda tenho que terminar algumas coisinhas Eu queria terminar tudo nesse Mas eu não sei se eu vou conseguir Mas vou tentar E aí eu atualizo vocês depois Então é isso, gente Tem noção de que, tipo O estudo que eu tive ano passado O estudo que eu tive esse ano Não comparando-se no quesito qualidade em si Né? Porque esse ano eu estou vendo as mesmas coisas Só que, tipo, já sabendo muito mais Porque eu vi tudo ano passado Entendeu? Então é para dar uma revisada E consertar o meu erro Que foi não focar em exercícios específicos Eu vi todas as matérias Acabei de ver isso tudo E fui direto fazer os ENEMs Eu não peguei, tipo, um tópico Vamos supor, genética E fiz uma lista de exercícios genéticos Para, tipo, meio que entrar na minha cabeça Tipo, a temática daquele exercício Eu não fiz isso Eu já fui direto para o ENEM Então eu meio que não treinei Especificamente cada tipo de exercício Vamos dizer assim E esse ano eu estou focando em fazer isso Então eu estudei tudo muito mais resumidamente Focando em praticar exercício por exercício Eu já fiz alguns, obviamente Mas eu quero terminar isso aqui Para começar a pegar os ENEMs Né? Para começar a pegar os simulados também Fazer um barulhinho chato Mas aí eu também vou começar a fazer tópico por tópico Né? Eu tenho meu cronograma aqui Com todas as matérias que eu estudei Ó Tem vários Aqui, aqui e aqui E ainda tem mais um E aí eu vou aqui por tópico por tópico Fazer listas de exercício de cada um, tá? Só daquela matéria Tipo, sei lá Revolução Russa Então eu vou fazer uma lista de exercícios de Revolução Russa Estou supondo Então vocês viram a diferença Que eu tive do ano passado para esse ano Em quesito matéria? Eu estou vendo a mesma coisa Mas eu estou vendo em uma qualidade muito melhor Além de eu já estar entendendo tudo Eu estou fazendo uma revisada Para dar um resumo ao ver as matérias Então tipo, tudo ficou muito mais explicadinho Nesses cadernos E muito mais compacto E quanto mais compacto for Mais você consegue Colocar na sua mente Obviamente que revisando isso Constantemente Enfim, gente Eu vou mostrar agora Eu vim aqui só mostrar para vocês mesmo Essa diferença Na quantidade Do tamanho mesmo dos cadernos Porque a matéria em si é a mesma Sabe? O cronograma é basicamente o mesmo Só que os focos eram totalmente diferentes Ali naquele eu escrevia demais Achando que mais era bom, sabe? E não Tipo, menos é mais Então Isso aqui está muito Está sendo muito mais produtivo Do que o ano passado Em que eu vi E lotei aqueles cadernos todos Enfim, gente Eu vou almoçar agora E aí eu volto para começar A minha rotina de estudos Eu explico mais um pouquinho para vocês Sobre o que eu vou ver hoje E o que eu pretendo fazer hoje Tá bom? Então daqui a pouco eu volto Para falar mais um pouquinho com vocês Bom, gente Já voltei Agora são uma hora E eu vou começar os meus estudos agora É que nessa quarentena Eu comecei a estudar mais tarde Porque eu não consegui Não consigo acordar tão cedo Quanto eu acordava antes dessa quarentena Eu sei que não é desculpa, gente Mas é que tipo Meus pais em casa Aí eles acordam tarde Aí me dá vontade também Enfim Eu sei que vocês entendem Então hoje Eu tenho geografia e matemática Tá? É isso Geografia e matemática Em geografia Eu vou ver produção de energia Né? Fontes Enfim E em matemática Eu vou ver trigonometria Que é tipo muito fácil Muito rápido Aí eu vou ver isso E aí eu vou ler o meu livro Que é o Bolshoi Confidencial Que eu estou fazendo diário de leitura Vai sair em algum momento Aqui pra vocês Só não sei quando, né? Porque eu estou demorando um pouquinho Pra terminar esse livro Porque eu estou em um processo De amor e ódio com ele Mas em breve vai ter vídeo no canal Então Eu estou gostando de ler o meu livro à tarde Por quê? Porque eu deixo Toda vez que eu deixo pra noite Eu não leio Eu enrolo e falo Hum, amanhã eu leio E esse amanhã nunca chega Porque eu sempre vou É... Empurrando Mas não Se eu ler ele à tarde É... Eu... Meu dia fica muito mais produtivo Eu sinto isso Porque aí eu consigo estudar Eu consigo ler o meu livro Eu consigo fazer exercício e resumo Ontem eu não cheguei a fazer exercício Eu só estudei a matéria do dia Fiz resumos Vi meu livro Vi tudo que eu tinha que ir pra fazer no dia Menos os exercícios E eu fiquei muito feliz Fiquei com consciência super tranquila E eu quero que a partir de... Tipo, desde ontem, né? Segunda-feira Eu quero que a partir de agora Eu tenha essa sensação Todos os dias Com as minhas listinhas Eu ainda não fiz a lista de hoje Tá em branco Eu vou fazer a listinha agora Vou estudar E vou gravar um pouquinho pra vocês Colocar uma musiquinha Bem... Calminha Pra gente passar por esse momento juntos E... Enfim Pretendo fazer tudo hoje Porque eu tenho Aula de baleia às 6 horas Então já ocupam uma hora do meu dia Uma hora não 40 minutos Mas aí até eu tomar banho de novo E tirar roupa E me preparar novamente pra voltar Já foram uma hora Então eu vou fazer tudo até às 5 Vou estudar até às 5 Vou ver o que eu consigo fazer Acredito que eu consiga ver Esses dois tópicos antes das 5 Aí eu vou ler meu livro E aí eu volto pra fazer um resumo Confesso que quando eu tô fazendo resumo Eu gosto de ver uma série Ou algum vídeo Porque eu acho que passa mais tempo Às vezes eu nem fico tão concentrada na série Eu realmente foco mais no resumo Mas eu gosto de ter essa sensação De que eu consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo Não sei se é válido Mas pra mim funciona um pouco É a hora que eu consigo relaxar Fazendo resumo Tipo... De qualquer forma eu consigo pegar Os pontos principais do resumo na minha cabeça Mesmo vendo a série Tá bom? Então pra mim não é um problema Então eu gosto de fazer isso também E aí pra noite Eu deixo pra fazer os exercícios Entendeu? Então basicamente Nesse momento é isso Já estou achando que o vídeo vai ficar um pouquinho grande Mas eu acho que vocês gostam, né? Já é comum aqui no meu canal Ter vídeos longos Porque a pessoa fala demais Eu não consigo diminuir Tá? Então é isso Vou agora fazer a minha listinha Produzir no meu dia Estudar um pouquinho Então bora lá Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Falta só isso aqui, ó. É rapidinho pra fazer, então Isso E aqui são as fichas, né, que eu faço Eu separo uma ficha pra cada matéria E aí faço, ó Quando tá mais escurinho assim com o marca-texto É porque mudou o tópico, né Aí se eu loto pra antiverso Aí eu vou coisando Coisando Numerando Essa aqui é o número 2 de arte Aí tem a número 1, a número 3 e assim vai Que aí depois eu coloco tudo em ordem e fica tudo certinho Então eu vou fazer agora Aí essa aqui eu usei Pochete, tá vendo? Enfim Vou terminar, tentar terminar esse caderno É porque Falta menos do que isso, na verdade Faltam os 5 resumos Eu vou ver se eu consigo terminar agora rapidinho Enquanto eu vejo um episódio da série Aí eu janto e na volta Faço exercício E me despeço de vocês Tá bom? Então por enquanto é isso Bom, gente Vou terminar o vlog por aqui Esse study vlog, na verdade Eu espero muito que vocês tenham gostado Ele foi muito simplesinho Mas é a minha realidade de todos os dias Graças a Deus Hoje eu consegui cumprir tudo da minha lista Fiz resumo Fiz exercício Vi minhas matérias Li o meu livro Fiz aula de balé E agora São nove e pouquinho da noite Eu vou Editar um vídeo Tá bom? Então foi basicamente esse O meu dia e meu vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Já deixem o like de vocês Tá bom? Pra que eu possa trazer mais vídeos Sobre o assunto Também se inscrevam aqui embaixo No meu canal Pra acompanhar meus próximos vídeos Além de ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum deles E me sigam lá no Instagram Que é ArrobaMandaSilva18 Tô sempre colocando um conteúdo muito legal por lá Tá bom? Então foi isso Eu vejo vocês na sexta-feira Com o vídeo da rotina de alongamento Tá? Então Um beijo E tchau! Tchau!